Eu percebo, assim, pela história da tua carreira musical, que você é praticamente um camaleão, né? Porque você foi se adaptando aos meios e aos períodos e começou com nove anos e agora, acredito, eu próximo dos 60 e pouquinhos. Tem vários artistas bons aí que também vivem, talvez não tão intensamente quanto eu, dada os anos de carreira que eu tenho, né? Só por isso também, mas que enfrentam as mesmas coisas e lotam todos os lugares que vão. Zé Geraldo é um exemplo disso. Zé Geraldo, todo lugar que ele vai, ele lota. Mas nos grandes esquemas, ele não está nos grandes sistemas. Nas grandes mídias, né? O Francis Lopes, que eu adoro, que é contratado aqui da gravadora MD. Bom, esse cara faz músicas geniais, sabe? Canta bem, já tem uma energia, uma emoção quando canta, sabe? Ele é um cara igual você, que está sempre se adaptando ao que está acontecendo e ele vai sempre criando e se respeitando os valores dele. E numa carreira... Eu percebo que você também faz isso e continua sempre tratando a arte e respeitando com seus valores. Você não apela, né? Você não vai para o lado apelativo que muitas pessoas hoje fazem para tentar comercialmente se manter no mercado, né? E é uma música que inspirou muita gente, inclusive o Francis Lopes, né? Toda vez que ele vai no nosso programa, ele conta que essa música foi a música... Que inspirou a Cristina, né? E a carro-chefe que inspirou ele, né? Que ele... A carta, né? Ah, tem a carta. Tem a carta também, que é a mesma coisa. Ele escreve uma carta. O Francis Lopes, que é uma pessoa muito verdadeira, muito sincera. São poucos os artistas que fazem público isso, né? E que começou inspirado no meu trabalho, né? São poucos os artistas que fazem. Eles falam para mim quando me encontram, mas chegando a televisão eles não falam. Talvez por causa desses estigmas que a gente sabe que existe, né? É... Muita gente começou inspirado. Mas o Francis Lopes escancara isso, né? Toda vez que ele vai fazer o programa, eu acho muito bonito. E é uma prova de que ele é uma pessoa verdadeira. É, ele é muito sincero. É. E se não fosse, ele não falaria para fazer uma média. É. Com certeza. Pelo tempo que eu conheço ele, eu já percebi isso no caráter dele. É.